o salve galerinha Beleza tudo bem com vocês uma coisa aqui na área mas chegando a trazer mais um vídeo e o vídeo de galera é sobre o sigma né o Free Fire Light e já foi um lá vacilão e hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês estarem configurando a utilizando aí a última versão do MS MS App Player né só você baixar direto pelo site da MS mesmo só você vinha aqui no Google botar mostrando para vocês como vocês vão baixar você vir aqui no Google é isso aqui não vai ter link é só você entrar no Google e baixar direto que o MS App Player digita assim vem aqui no primeiro link que é o MS App Player versus Bluestacks né você vai tá baixando aqui a última versão do MS pode ser direto aqui nesse botão baixando ela eu já tenho que me instalado tá aqui a última versão 5.9.300 tá mostrando para vocês aqui e aqui as configurações que eu tô usando tá lá deixa eu só mostrar aqui a versão que eu tô usando ó sobre 5.9.363 15n tá vou verificar tô na versão mais atual nessa versão aqui galera ela tem um pouquinho só de aceleração se você usar os mesmos ajustes que eu tô usando tá bom é porque eu vi aí vários ajustes mas aí depende muito os ajustes eles depende muito da versão do MS que você tá usando você tá usando aí não tá dando aquele bug é de aceleração do mouse beleza vamos lá eu vou abrir aqui primeiro as configurações de mudou para vocês verem como como é que está tal que eu configurar por quatro núcleos isso aqui é a configuração é de acordo com a sua máquina né quatro núcleos e quatro de memória alta performance aqui eu deixei 150 tá aqui no FPS visualização aqui paisagem tô na resolução do meu h do meu monitor que é 91920 por 1080 tá então você coloca a resolução do seu monitor se você não souber como fazer só você com botão direito aí na sua área de trabalho configurações de exibição e você vai ver que a resolução da sua tela tá você você coloca a resolução que for do seu monitor aqui beleza aqui 240 mesmo poderia estar usando a 480 que é bem mais suave também mas não tudo a 400 e 240 tá de boa em gráficos eu tô usando aqui desempenho o PGL e renderizador de interface tá automático decodificação o software tá poderia tá desativar também utilizando aqui na placa de vídeo GTX 1650 beleza dispositivos tá tudo padrão com exceção do microfone que aqui você tem que ser tal microfone senão não vai dar certo das pessoas te ouvirem na partida você tem que se ataque o seu microfone no caso eu tô usando esse microfone aqui para usar na partida tá não tô usando aqui do headset mesma coisa para gravar o vídeo usando esse aqui em controle eu deixei aqui desativado aqui eu permiti gamepad isso aqui também desativado desativado preferências tá tudo desativado também telefone eu tô usando o LG V30 mano que é o melhorzinho que tá dando aí um FPS legal tanto no no Free Fire como também no Sigma Beleza atalhos aqui tudo ok avançado Ok e agora vamos entrar aqui no Sigma para mostrar para você está entrando aqui você vai fazer seu mapeamento né para você fazer um mapeamento eu diminuir aqui a tela para mostrar para você aqui no mapeamento você vem aqui nesse três nesse botãozinho aqui controle do jogo clica com o botão direito e aqui tá o meu mapeamento tá eu vou tá refazer esse mapeamento para mostrar para vocês como é que tá tá então vou excluir ele para refazer aqui com vocês beleza vou salvar aqui vamos entrar aqui já na nossa continha aqui do Sigma a minha já tá level 7 ele é de olha que hoje passa o dia inteiro não joguei vou começar a jogar agora à noite inclusive botar em Live se você tiver vendo esse vídeo aqui se inscreve no meu canal de Live que sempre eu vou fazer Live de Free Fire de GTA de Sigma de 171 sempre tô fazendo Live tá então canal secundário tá aí na descrição Beleza entrando aqui no Sigma você vai vir aqui na parte de de configuração entra aqui nessa parte de idioma que você vai tá em inglês você coloca português tá depois disso você vem aqui em sensibilidade pode ver que a minha tá zerado aqui tudo quiserar só deixei essas duas aqui no 25 mas a sua vai vir assim né não vai vir desse jeito aqui vou deixar assim controles e aqui que você vai começar a mudar a começar pelo espaçamento de granadas tá ele vai vir provavelmente assim duplo arames esperto você desliga e coloca espaço único para poder configurar legalzinho beleza depois você vem aqui interface personalizada e aqui a gente vai começar a fazer o fazer o mapeamento de acordo com o que a gente vai usar beleza então essa aqui interface um aqui interface dois a gente usa a um mesmo beleza vamos clicar aqui com o motor direito e vamos começar agora o mapeamento aqui mesmo tá deixa eu só fechar aqui essa tecla aqui que eu coloquei vamos lá aqui é só você ir clicando e coloca na tecla que você quer tá no caso aqui eu vou colocar aqui para recarregar o R aqui usa a letra E aqui eu uso o dois tá aqui eu uso o três ou é o contrário mano agora eu tô toda vez eu sempre fico na dúvida acho que assim ficou dois aqui o três aqui a hora do jogo eu vejo aqui você coloca o F aqui no meio né o G aqui no meio e o H aqui no meio que o F ele vai servir tanto para um como para as duas aqui na mira você clica uma vez e clica com o botão direito para dar a mira pular espaço agachar não sei deitar no Z aqui habilidade especial do personagem por enquanto o sigma só tem um personagem com habilidade né então o dois os dois tem habilidade eu coloco o T aqui eu coloco F novamente e aqui é fundo novo aqui para correr eu clico uma vez e coloca o shift aqui 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 é o tab aqui é o 5 que eu uso a 15 para usar o kit e o G que eu uso para granada granada hoje agora para colocar o direcional mano ainda tem um mapa aqui né que o m para colocar o direcional aqui você vai vir aqui ó no canto pegar esse digital pede e vai trazer para cá beleza larga ele aqui em cima pronto eu tô com digital pede ali e eu tiro porque quando você clica ele só cria esse botãozinho como é que eu coloco o tiro agora uma coisa então você vai pegar esse botãozinho aqui admirar e vai movimentar esse aqui você vai trazer vai colocar mais ou menos por aqui assim que é o local mais ou menos aqui embaixo aqui desse daqui e no meio desses dois aqui tá para não ficar dando bug analógico esse aqui é o local mais ou menos bom para colocar tá ou na reta aqui do botão usar solta ele aqui coloca a letra que você quer para suspender o mouse para você ativar e desativar setinha no mouse no caso eu uso o que tá aqui eu deixo 1.1 por enquanto e agora você vai clicar aqui nessa configuração Z aqui ó tá ou clicar com botão direito aqui em cima clicou ele vai abrir isso aqui beleza e agora a gente vai puxar o botão de tiro para ali o botão de tiro é esse aqui ó atire com o botão esquerdo tá aí você vai marcar essa caixinha aqui marquei ela agora eu posso pegar aqui esse botão e arrastar aqui para dentro ele já veio bem aqui ó aí você puxa aqui para dentro tá dentro do botão de tiro beleza agora já tem um botão de tiro aqui agora vamos configurar a ciência né a o ajuste clique de novo aqui veio aqui no ajuste eu deixo esse aqui padrão de gente tá um aqui cara tem muita gente usando ajuste 14 ajuste 10 nessa versão aqui do emulador 8080 não quer tem uma que o cara tá usando a 10 80 80 10 alguma coisa só que nesse emulador aqui mano ele só pega cinco números aqui no ajuste então qual que eu tô usando tô usando a 90 91 mas para colocar essa versão do meu emulador tá beleza se você tiver usando outra versão mano talvez não vai dar certo essa ciência aqui para mim essa ciência aqui da boa 90 91 ela fica um pouquinho pesada mas eu compenso aqui depois no ajuste aqui e com ajuste lá dentro mas fica de boa ela não fica dando a aceleração beleza vou fechar aqui vou salvar e vou fechar de novo vou voltar aqui agora vou entrar aqui uma partida para vocês verem que ela não tá dando aceleração beleza ela tá 100 porcento rodando legal pronto Prontinho e agora ó ó não tem aceleração posso pular geral ele não fica girando doido que nem fica aquela na outra ajuda e E aí 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 Tchau, tchau. 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 Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eita. Fazer amizade, vamos fazer amizade. Bora, vem. Vem. Bora fazer amizade, carinha. Ah, mano, ele não quer amizade? Toma. Era para ele me seguir, não quis. Então, deixa ele lá, morreu. Bora lá. Ai, galera, estou com o ruim da garganta ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês estão vendo, galera? De vez em quando você dá uma liberada assim, ó. Mas não... Ai, ai. Eita. Olha o Karma aí, ó. Like pro cara. Mas é isso, galera. Não está dando aceleração. O cara estava escondido, mano. Atrás do coqueiro me esperando, velho. Que sacana, velho. Mas está bom, galera. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês gostem, hein. Espero que vocês estejam jogando esse novo jogo aqui. E, galera, tem uma suposição, mano. Eu acho que esse jogo é da Garena. E a Garena que está testando aí um novo esquema de gráfico aí. Pra ver se fica mais leve, que roda em todos os celulares, beleza? E depois, mano, eu vou fazer um vídeo trazendo esse jogo aqui no celular. Jogando no celular pra gente ver a diferença. Porque eu estou no emulador, né? E aí eu vou ver se consigo um celular Android pra gente estar fazendo vídeo, beleza? Então, deixa o like se eu te ajudei. Se não te ajudei, comenta aí também, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Eu sou o Mapo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó. Fui. Fui. Fui.